Se possível, Deus já mandou, eu vou fazer como Ele está mandando, pastora gente, se possível não, fique de pé nesse momento agora. Andar, canaxe, ruminasse, eu falei aqui que hoje o diabo ia ser desmascarado e Deus ia dar vitória para a vida aqui. Dorecanto, necasse, bichou, revache, rabiaça, um pouquinho mais baixo o fundo, amém? Para que o ouvinte entenda a profecia, e a igreja de pé, remaste que nuvi etefou, Senhor teu Deus, manda-te dizer nesta noite, Satanás tem rodeado a tua vida, porque ele tem fúria de ti, e ele ainda não se conforma com o que eu tenho feito na tua vida, Muitas vezes até tu se esquece, mas o teu adversário não esqueceu. Da onde eu tenho te tirado? E tu muitas vezes tem pensado, Senhor está difícil, eu não tenho conseguido aquilo que eu quero, E eu te digo assim, antecomeçai, te coloquei do lado dos meus filhos, e tu tens ganhado bagagem espiritual, sabedoria e unção, Porque se tu não tivesse aprendido com eles, muitas das coisas que eu te ensinei, tu não estarias de pé. Te digo assim, o reino do céu, não é comida e nem bebida, é gozo, é paz e alegria no espírito, E o diabo tem tentado tomar isso de ti, e para tu saber que é Deus que fala contigo por duas vezes nesta semana, Ele tentou fechar o teu coração. Mas o Senhor teu Deus te diz hoje, que Ele está trabalhando ao teu favor, e Ele está te dando um binóculo espiritual, Porque o diabo ainda quer te cegar, mas ele não vai, porque tu vai ver aquilo que tu não está vendo, Porque eu vou te mostrar, e com essa visão tu vai entender, que eu sou contigo, e tu não vai se conformar, Raminá suíde e canta nessa, para tu saber que Deus fala contigo, ainda esta semana, vou eu abrir o teu entendimento, E vou dar visão dentro da tua casa, porque eu não te chamei para ser enganada, eu não te chamei para ser excluída, Eu não te chamei para ser rejeitada, eu vou tirar a capa, e eu vou te dar autoridade, para reverter a situação. Ria Comene, levanta a sua mão assim, E eu completo e te faço, recebi esse mistério na vigília, E eu comando e cantar, a pastora Kelly está no, Deus, os obreiros estão todos com o menino, Jesus, Que vai ser de nós para fazer a obra? Aleluia, eu quero que os Obreiros cuidem da obra Amém, os auxiliares cuidem de criança Você vai dar um abraço nela Porque Deus está dando uma cura aí Porque houve uma ferida muito grande E Satanás aproveitando essa ferida Para fechar o coração dela Ela resistiu, ela orou, mas ele tentou Ele tentou fechar, ele tentou Operar, mas Deus é Deus Na vida dela e nesse abraço ele está curando Está tirando a cegueira Espiritual Você vai voltar a ter alegria Goza e paz Porque Jesus já te Deu na cruz e a igreja Que acredita na vitória da irmã Aplauda ele E eu vou passar porque Deus está mandando Tem mais outra, deve estar ocupada Mas eu quero que venha aqui a frente Rápido para não perder a benção Irmão Eliana está aí? Eliana? Dorema siniac Flávio? Vem aqui também Você e seu esposo Se quiser levar a criança pode levar Só junto aí Estenda a mão para cá A igreja sobre a vida deles O Senhor Deus me mostra Tu tem orado Mulher, tu tem pedido E disse assim para Deus Deus, eu não estou aguentando mais Por favor, Senhor, faz alguma coisa E o Senhor E o Senhor trouxe aqui Porque Ele fala em visões Ele fala em sonho Ele usa profeta E quando Ele fala de várias formas E Ele não é ouvido Ele fala perante a igreja E perante a igreja do Senhor Seu Deus está dizendo aqui Para a tua vida Não pare Porque o ministério Que você tem enterrado Muitos anos na tua vida E você não tem entendido Por que tu tem passado Tanta prova O diabo ficou furioso Endemoniado Mas caiu por terra Porque Deus devolveu A espada Que você tinha perdido Deus colocou na tua mão De novo o taureto Que Ele mandou multiplicar E te diz assim Eis que estou te aprovando Porque Satanás tentou De várias formas Te afrontar Para você desistir E você continuou E você agarrou a promessa E para tu saber Que o teu Deus honra A tua vida hoje Ele está te dando Esta vitória E Ele manda dizer Para ti Flávio Nesta noite Te coloquei eu Do lado desta mulher Para fazer uma obra Na tua vida E muitas vezes Você não tem visto E te digo assim Eu não te chamei Para ser covarde Eu te chamei Para tu assumir A tua posição De sacerdote Dentro do teu lar Porque não foi o homem Que te colocou ali Foi eu E eu te digo Nesta noite Levanta a tua cabeça E segue A comanduia Sai do jeito Que eu mandei Tu seguir Porque eu tenho dado A visão da vitória Da família Para esta mulher E você é o sacerdote Então Deus manda Te dizer Entra na visão Porque eu vejo Minha bênção Minha bênção Sobre ti Assim diz o Senhor Porque como Abraão Eu faço contigo Larga tu pai e mãe Único a tua mulher Sai da tua parentela E vai para a terra Que eu te mostro Arcomenésia E você não tem entendido O que tem acontecido E eu estou te dizendo Estou te chamando A tua atenção Marcha Apoia o ministério Porque quando tu casaste Tu casaste com uma levita Então você não pode Ser contra o somado Se quisesse Pensava antes E não casava Ramanássia Mas agora estou tocando Na tua mentalidade Estou tirando Uma mentalidade infantil E muito possessiva Rá que é Núminássia Pode fazer prova com Deus Porque Deus conhece Dentro do teu coração Mas grande é o amor dele Por ti E ele está dizendo Abraça o chamado Porque ela precisa De um sacerdote Que apoie esse ministério Para que as bênçãos De Deus Cheguem até vocês Estenda a mão para cá Igreja Pai nós abençoamos Este casal Pai nós abençoamos Estas vidas Pai o Senhor Os escolheu Deus em nome De Jesus Cristo Que os planos Do adversário Caiam por terra Deus entra em juízo Com potestades E principados Senhor Para que a obra Que o Senhor prometeu Seja Deus Entra meu Pai Na vida dele e dela Com uma unção Meu Pai Sacerdotal Uma unção De autoridade Divisão espiritual Para que eles Possam colher Do melhor Que há nessa terra Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Deus Amém Graças a Deus Por isso Abra sua Bíblia No livro de Ruth Sem perca de tempo E Arácia Deus está aqui Pode continuar glorificando E exaltando Quem quer vitória Da glória Eu nunca vi ninguém Na Bíblia Receber vitória Sem se esforçar Então o mínimo Que você pode fazer De esforço aqui É adorar É glorificar E exaltar Esse Deus Maravilhoso Amém Livro de Ruth Para quem não conhece É um livro pequeno Fica no Antigo Testamento Vem depois Do livro De Juízes Creio eu Ser o oitavo Livro Da Bíblia Depois De Gênesis Êxodo Levítico Número Deuteronômio Josué Juízes Vem o livro De Ruth Espírito Santo De Deus Glórias a Deus Os que encontraram Vão glorificando Aleluia Quando eu estava aqui O Espírito Santo Me falou E diz assim Fala para as pérolas Que eu quero mais santidade Fala para as pérolas Que este é o meu altar Que a nome Nessa Recomenecou Tefácia Porque eu não recebo Louvor Sujo Eu recebo Louvor limpo Pelo sangue Do meu filho Você que está Nas pérolas Tecanderá Que a sua Santifica a tua vida Para subir neste lugar Porque Deus quer Ouvir o teu louvor Amante Inácia Todos encontraram Graças a Deus E é mené Que é suí Meu Deus tem que passar A irmã Elisabeth está aqui Levanta a tua mão assim Deus está falando para ti Que tu tens buscado a ele Tu tens pedido Tu tens lutado Em prol da sua casa Tu tens dito Deus eu quero Uma unção Eu quero ter autoridade Unção Como a minha pastora tem E onés Que é fácil Eu te digo assim Tenho eu te usado Neste lugar Tenho eu sim Um chamado contigo Missionário Mas te digo Nesta noite Vigia Porque Satanás Tentará Trabalhar No seu ego Estou eu Queimando Um espírito De divisão Porque Satanás Disse Vou eu Falar no ouvido Dela E vou falar Para ela sair E toda a família Dela ir para Outro lugar Porque Deus Vai permitir Decepções Mas não são decepções Para você Olhar para trás E recuar Porque Deus Não te chamou Para andar em maldição São decepções Para forjar O teu caráter Para que você Tenha bagagem Para fazer aquilo Que Deus te manda Porque ele não dá Para qualquer um E hoje ele está Cortando Rávia Esse espírito Que por esses dias Já estava te circulando Esperando uma ocasião E ele falava Vou eu Entrar no coração dela Vou eu Fazer dela Rebelde E ela olhando E não tendo aquilo Que ela quer Ela vai dizer Para que ficar aqui Porque preciso de estar aqui Já tenho um são Já tenho um mistério Já tenho autoridade espiritual Vou eu ir embora E vou eu levar Aqueles que eu trouxe Mas para que a espada De Deus não te consuma Porque esta não é a vontade dele Ele está te dizendo Seja tu ovelha Reamar-se E espera o tempo do Senhor Porque ainda estou Endireitando os teus caminhos Prometi eu Vou eu fazer Prometi eu Vou eu fazer Mas do tempo determinado Ai que eu faço E se tu crer Segura a tua vitória Hoje Porque Jesus te ama E grande é o ministério Que ele tem contigo Em nome de Jesus Amém Vamos ler E acarce e anorim E a caixa e anorim E nesei Ruti Capítulo 4 Versículo de número 10 E aneste que eu mace Diz assim E de que também Tomo por mulher A Ruti A Moabita Que foi mulher De Malon Para suscitar O nome Do falecido Sobre A sua Herdade Para que o nome Do falecido Não seja Desarraigado Dentre Seus irmãos E da porta Do seu lugar Disto Sois Hoje Testemunha Coloca a Bíblia no banco E pega na mão do seu irmão Vamos orar por esta palavra Senhor Jesus Nós te agradecemos Por hoje Nós te bendizemos Por este culto Da família Visite Ó Pai Os corações Neste momento Porque mais uma noite De batalha Está sendo travada E eu sei Meu Pai Que as nossas famílias Estão aguardando Uma intervenção Sobrenatural Deus Há muito A fazer Há pessoas aqui Que esperam libertações De seus filhos Seus entes queridos Maridos Esposos Há pessoas aqui Que estão precisando De uma cura Ó Deus Há pessoas aqui Que estão esperando Uma porta Ó Deus Até mesmo Milagres Estão sendo esperados Aqui E nós estamos Buscando nesse sentido Porque sabemos Que Tu és o mesmo Ontem Hoje E eternamente E se há crente Pentecostal Que você dê Uma rajada De línguas Estranhas E glorifique Este Deus Que está aqui Se aceite No seu lugar Aleluia Com o volume Ligado De preferência Esse texto A princípio Parece ser Muito complexo Até mesmo De difícil Entendimento Mas Eu quero Trazer aqui Da melhor Forma possível O entendimento Do que Deus Está Falando Nesta noite Como eu disse No início Eu falei Que hoje O diabo Seria Des Mascarado E Deus Daria a vitória A nossa casa Quantos ouviram Quantos creem Tenham glória a Deus Por isso Pois este livro Eu vejo ele como Um sinal de esperança Em meio a crise Eu vejo neste livro Que nós lemos aqui Neste versículo Que Deus Pode Fazer em um momento De trevas De perca De apostasia Um milagre Acontecer Dentro de uma família A época Em que Essa história É redigida Está dentro Do período Dos juízes Como Preguei Muitas vezes aqui O pior período De Israel Por quê? Porque cada um Fazia O que achava Mais reto E eles entraram Numa espécie De maldição Chamada Ciclo do pecado Aonde eles Eram oprimidos Eram humilhados Sentiam privações Em todas as áreas Da sua vida E eles clamavam Porque sabiam Que tinha um Deus Clemente Que ouvia o clamor E eles clamando Deus levantava Um juiz Um libertador Que vencia Batalhas Contra os seus inimigos Em prol deste povo Em prol desta família Mas assim que o juiz Conseguia Trazer a libertação Aquele povo Voltava Para o pecado Se esquecia De Deus E caia novamente Nas mãos Dos seus opressores E por assim Em diante Acontecia Quando oprimidos Clamavam Deus levantava O libertador Eram libertos Glorificavam a Deus Depois se misturavam Com os ídolos E voltavam a ser oprimidos E assim foi Por quatrocentos anos Mas nesse período Houve uma família De Belém De Judá Que no original Hebraico Bethlehem Que significa Casa do Pão Eles estavam nessa cidade Mas houve Uma fome Uma fome Que assolou Aquele lugar E aquela família Não tinha mais Condição De sobreviver Diante daquela calamidade E essa família Era composta Por um casal E dois filhos O nome Dos pais Eram Elimelec E Noemi Seus filhos Malon E Quilion Eles Em busca De sobrevivência Foram parar Nas terras De Moabe Além do Jordão Os moabitas Para quem não conhece A história São descendentes De Ló Só que eram Desprezados Pelos judeus Por serem um povo Promíscuo E talvez Até mesmo Com razão Porque esta geração Esta nação Este povo É consequência De uma relação Incestuosa Entre Ló E suas filhas Quem já leu As páginas Do Antigo Testamento Sabe Que elas Com medo De não ter filhos Fizeram relações Sexuais Com seu próprio pai E os moabitas Como também Os edomitas Se tornaram Um povo Amaldiçoado E é para lá Que o povo de Deus Que uma família Que conheceu A lei de Deus Vai diante da fome E lá Eles Estabelecem A sua casa E eles começam A trabalhar Em busca do pão E os seus filhos Como sendo homens Precisavam de ter Uma herança Tomam para eles Mulheres moabitas Uma chamada Ruth E outra Chamada Orva Agora o que eu quero parar E pregar Para a igreja Aqui nesta noite Já tomado Pela revelação Do Espírito É que nós Muitas vezes Sendo crentes Sendo servos de Deus Passamos por muitas lutas Isso não é verdade Passamos por dificuldades Momentos de escassez Que até mesmo Nós queremos chutar o balde Dizer o que eu quero Em Belém O que eu quero Na casa do pão Se na casa do pão Não tem pão Para mim E muitas vezes A gente vai para Moab Certas Moabes Da vida Tentar a vida lá Pensando o que é melhor Mas eu quero te dar um recado Não saia da casa do pão Porque foi na casa do pão Que Deus te colocou E é nesta casa do pão Que Deus vai te provar Mas ele vai te dar vitória Porque aquele pessoal Foi para Moab Mas as coisas não melhoraram Como o tempo não espera Uma reunião de família O que acontece É que em Belém Eles tinham fome de pão Diga assim Fome de pão Mais alto Fome de pão E eles vão para Moab Agora os seus filhos casam Tem uma família praticamente completa Mas antes de terem filhos Os três homens morrem consecutivamente Morre Elimelec Morre Malam E morre Quilion Agora nós temos três mulheres viúvas Para quem estava passando fome de pão Agora perde-se os maridos A situação Óticamente na ótica humana Falando piorou Então eu quero dizer para você Na casa de Belém Pode até faltar pão para você Mas não vai faltar vida Porque em Moab Não tem vida para você Porque você pode ver pão em Moab Mas não pode ver vida E eu vou profetizar Só crente fiel e verdadeiro Fica em Belém Mesmo que não haja pão para ele E a da cama Ramon Tuixê Porque em Moab A morte espera Aquela mulher ficou Tão desgostosa da vida Que ela mesmo disse Noemi Se humilhando Aos prantos Disse O Senhor Deus é contra mim Estávamos passando fome Na nossa terra Agora vamos em busca De sobrevivência O meu marido E os meus dois filhos Morrem Esse Deus É contra a nossa família A decisão daquela mulher Era óbvia Era estrangeira em Moab Com certeza os Moab Não dariam auxílio para ela Por quê? Porque naquela época Não existia As entidades que existem hoje Chamadas de entidades sociais Era obrigação dos parentes Mais próximos Cuidar daquele parente Que estava em necessidade Então Noemi tinha que voltar Para onde? Para a casa do pão E eu já vou profetizar Deus está mandando eu dizer aqui Não vá para Moab Porque você não vai ficar lá Deus vai te trazer de volta Para Belém E eu profetizo Porque aqueles que saíram daqui Estão em Moab Sendo oprimidos Pensando que a vida Em pouco tempo Voltarão para cá Vidas que saíram deste lugar Pode preparar Se eu sou profeta de Deus Você vai ver ele novamente aqui E vai chegar no pastor E vai dizer Eu não posso viver em Moab O meu lugar É Na casa do pão Naquela história As circunstâncias trouxeram Noemi de volta Mas talvez hoje Você seja a circunstância Que vai trazer Pessoas de volta Para a casa do pão Levanta a mão para receber Quem tem amor pelos perdidos Quem tem amor por aqueles Que se afastaram Estão sofrendo Hã? Pois Deus vai escolher vocês Para tirar essa vida lá de Moab E trazer para a casa do pão Quem está ligado Recebe e glorifica o Senhor Graças a Deus por isso Amém? É isso mesmo Tinha que bater palma Da glória Para o lado do banco Eu estou falando de almas Que estão morrendo E até que fim A igreja reagiu E bateu palma Porque o nosso foco Aqui não é riqueza Antes de tudo É o reino de Deus Noemi Se despede chorando A história de uma família Se rompendo Eu creio que a maioria das pessoas aqui Já passaram por um rompimento familiar Casamentos que não deram certo Filhos que se perderam Não tem nada de feliz nisso E eu vejo essas mulheres tristes Desamparadas Se despedindo E Noemi diz Ora, fiquem aí Na terra de vocês Para que os seus parentes Cuidem de vocês Porque eu tenho que ir para a minha terra Aí uma se conforme e diz Tudo bem, eu fico em Moab Mas tem outra que era moabita Mas não quis ficar em Moab E eu olhando para ela Eu comecei a falar Essa mulher Tem um parafuso a menos Porque no contexto social Era uma atitude Louca Ela Ir Para Belém Com Noemi Ela era estrangeira Ela era gentia Os judeus eram um povo muito ariano E ela decide abandonar a sua terra Para seguir com Noemi Para ser estrangeira E ela pega e diz Eu vou contigo Noemi E fala Não, fique aí na sua terra Deixa eu ir para a minha terra E você fique na sua Ela se levanta com uma fé Que eu não sei de onde veio Mas ela diz Olha Noemi Até hoje eu só ouvi Agora você que ouve Fica calada E eu falo Aonde tu fores Eu irei Aixando a ganácia O teu Deus É o meu Deus Ei, você vai passar a prova comigo? Eu vou Vai ser humilhada comigo? Eu vou Vai morrer comigo? Eu vou Mas lá tem fome Não, onde tu fores Eu irei O teu Deus É o meu Deus Porque eu não estou Atrás de pão da terra Porque nem só dele Vive o homem Mas de toda palavra Noemi Que você falou Para mim Sabe que o povo Perdido lá fora Está precisando Não é de ídolos Não é de dinheiro Não é de droga Não é do pecado Eles estão precisando De pessoas Que dê o verdadeiro Pão da vida Para eles Porque com certeza No dia que eles Provarem deste povo Eles não vão querer Ficar mais em Moab Eles irão para Belém Quantos estão entendendo O que Deus está falando Eu vou rasgar Na hora de a gente sair Das portas Aqui de dentro Da igreja Largar as vaidades Disputar quem tem O melhor sapato Quem tem o melhor cabelo E ganhar arma Lá em Moab Por isso que tem Muita prova No nosso meio Porque a gente fica Acomodado Querendo só o pãozinho Aí Deus permite A fome Põe Moab Para trazer Moabitas Para o lugar Da salvação Quem quer o segredo Aqui para ser feliz Eu não vou te dizer Que as suas provas Vão acabar Igual o hino diz Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória É só vitória Lutas sempre vão existir Mas o segredo Mesmo com as lutas De você ser feliz É ganhar almas Se ocupar Com a salvação Com a obra do Senhor Porque com certeza Você não vai ter tempo Para murmurar Não vai ter tempo Para reclamar Não vai ter tempo Para ver nada Se está tendo tempo Para ver dificuldade Aqui e ali É porque você Deu uma afastadinha Do caminho Estava seguindo Para Moab Mas eu te digo Para que Deus Não te leve Para Moab Para você aprender A lição Pregue Dentro de Belém Rute vai Para Jerusalém Vai para a terra Do Deus vivo Mesmo sendo estrangeira Mesmo sendo Moabita As pessoas olhavam E diziam Lá vai a Moabita Lá vai aquela Que Os pais dela Fizeram relações Insextuosas Nomes Palavras contra a jornada De Ruth Mas ela tinha um alvo E o que é lindo Ela fala Noemi A gente dá um jeito A gente se vira Quando Noemi Vai para a propriedade Boaz Que era um dos seus parentes Que podiam Remir Esta mulher A lei de Israel Dizia Que quando os homens Passassem a primeira vez Colhendo Tudo aquilo Que caísse no chão Eles não poderiam Voltar para pegar Porque a lei Dizia Que aquilo Que ficava no chão Era para os pobres E viúvas E a lei Também dizia Que todo proprietário Tinha que ter um canto Dentro da sua Da sua plantação Só para pessoas Pobres Colherem E a lei Não estipulava A medida Dependia Da generosidade Do proprietário Está lá Rute Na propriedade Boaz Os homens Catando as espigas E aquilo que sobrava Ela colocava Dentro do cesto Lutando Se esforçando Porque Ela acreditava No Deus De Noemi Aí você pergunta Pastor Como ela acreditava Se a Bíblia não fala Não precisa De estar na Bíblia Todo judeu Contava histórias Para os seus filhos E para a sua família Sabia que a missão De pregar a palavra Não era para os profetas Não tinha o ministério Do profeta Os pais É que sentavam Seus filhos E ensinavam sobre Deus Aí os pais Não quiseram pregar Aí Deus levantou As mulheres Aí as mulheres As mães também Não quiseram pregar Aí Deus teve que levantar De fora E fazer deles profetas Para a família Não se destruir E com certeza Noemi Elimeleque Ensinaram alguma coisa Para seus filhos E para suas noras E ela estava trabalhando Em tempo de fome Dizendo Eles me falaram De um Deus De provisão Eles me falaram De um Deus Que é a favor Da família E o que que acontece É que Ruth Era uma pessoa Formosa E de repente Noemi tem uma ideia Havia uma lei Chamada lei do levirato Diga lei do levirato Mais alto Lei do levirato Quando O marido morria Um parente Mais próximo Tinha que se casar Com a viúva Para suscitar A descendência O nome do falecido Se este homem Não quisesse Suscitar A descendência Ele Tinha que tirar Os sapatos Pronunciar Diante dos anciãos Que não queria Suscitar A descendência Da sua família E esta mulher Cuspia No seu rosto Como uma maldição Por não suscitar A descendência De uma família Que sairia Da história Mas o que acontece É que Noemi Tem uma ideia E o Espírito Santo Brilha na cabeça Dela e fala assim Para ela Manda Ruth Deitar Aos pés De Boás E descobrir Ele Para que Ele possa Remir-la Muitos já leram isso E pensam que Alguma parte Indecente Ou sedutora Nesta passagem Não há nada disso Aquilo era um ato Da pessoa Pedir remissão Pedir que aquele homem Que tinha dinheiro Que tinha recursos Pudesse cuidar Da família E sustentar aquelas mulheres E dar continuidade Ao nome Geneologicamente Falando Da casa E Ruth Quando ela ouve A orientação De Noemi Ela diz o seguinte Levanta a mão Para receber Levanta a mão Para receber Moabita Em terra estranha Mas Noemi E diz para ela Vai sem que ele te veja Deita nos pés De Boás Boás Significa remidor E você vai descobrir Porque ele vai entender O que que significa Mão para cima Ruth não era judia Ela não entendia Dessa lei Ela podia muito bem dizer Eu deitar no pé Desse homem Eu não Eu já tenho uma fama E eu vou deitar Lá na cama dele Aí o negócio Vai piorar Mas ela diz o seguinte Tudo Que você Me disse Eu Vou Obedecer E agora Eu vou profetizar Na sua vida É inevitável Não tem como Não acontecer Quando o crente Que está buscando Por uma causa Na sua família E Deus dá uma ordem Para ele Mesmo que ele não entenda Mesmo que tudo Vire uma confusão Na cabeça dele Mas ele decide Eu não entendi Eu não sei como é que faz Mas Deus mandou eu fazer Pode ter certeza Que Deus vai te dar vitória Pega ela aí hoje Pega Pega no seu irmão aí Levanta a mão dele E diz Obedece Mesmo que você não entenda Obedece Deus tem que trazer Um amor habita Para ensinar os crentes A respeito da própria fé Que eles têm Mas não praticavam Ela deita Aos pés dele Ele entendeu Ela nem sabia O que estava fazendo Mas a Noemi Mandou Eu estou aqui Ela é crente Ela conhece Bíblia Eu não conheço Ela conhece Então o que ela mandar Eu faço Ai meu Deus Ai meu Deus Não é amanhã não É hoje É agora Que Deus quer mudar Na sua casa Pega aí Pega aí crente Pega aí Obedece A vontade de Deus Como está Diferente aí Vaso Da Cândor A Manastra E o Quentô Coma Subracea A Arum Inicaça Eu vejo aqui A nuvem da glória De Deus Descendo aqui E eu vejo Com os olhos espirituais Uma placa Dizendo Quem quer a bênção Quem quer a bênção Quem quer Aquele que vai obedecer Dê o maior grito De glória Agora Dê o maior grito Glória Aleluia Aleluia Chega Fome Agora morte E eu não vou fazer nada Porque no desespero A gente faz de tudo Tem pessoas aqui Que Deus está colocando você No desespero E você não entendeu É porque Deus quer Que você faça Alguma coisa Que você acorde E diga assim Senhor Deus Fala o que eu tenho Que fazer Porque eu estou cansado De fome De morte Eu não nasci Para viver fome Nem morte Ei O Senhor Deus É o Deus Que me colocou Na casa Do pão E o pão Da vida É Jesus A cama Esse anjo da morte Já está saindo Desta casa Esse anjo da morte Já está indo embora Da tua casa Porque Deus Deus é vinda Eu vejo aqui Desfechando Sepulturas Ele diz Ele ainda não viu Ela não viu Quem é o Deus do pão Ainda Para descer A terra Dos pés Juntos Na suída e raça Olha para cá Ruth Obedece Sim ou não Sim ou não Obedece E para obedecer Tem que ter esforço Tem que ter renúncia Não existe evangelho Eu não entendo O que passa Na cabeça Da geração De hoje É tudo agora É um negócio De rápido É fast food É McDonald's É micro-ondas É banda larga Ei Deus não trabalha Dessa forma irmão Tem o tempo do plantio Da humilhação Nem que for Você tem que passar Primeiro pela fome Porque como é que você Vai ter abundância Tem que passar Pela humilhação Para ter a honra Tem que passar Pelo pouco Para ter o muito E tudo isso Fiel a Deus Sem negar a Ele Não precisa ficar Olhando para a vida Do outro e dizer Meu Deus Eu quero ser igual a Ele Eu quero o automóvel dele Eu quero a roupa dele Eu quero a camisa dele Não Porque se fosse para ser sua Não estava no corpo dele Estava no teu Então paga o preço Porque Deus Vai te honrar Aquela mulher Saiu da sua terra Foi para o lugar Onde ela não era Bem recebida Hoje Se a pessoa Não é cumprimentada Ela deixa de ir para o culto Fecha o coração Dá lugar Para o diabo E fala bem assim Se não for na minha casa É porque aquele homem Aquela mulher Não é de Deus Porque não ama as almas Oh meu Deus Só existe Ele no mundo Oh ventrezinho Oh rei na barriga Ah chandou Ah chandou-me-me-me-aço Irmão Tem gente passando mais prova Que você E se você não der valor Ele vem e toma tua cadeira Ai você vai aprender A se a obedecer A se a obedecer Cliente Mal formado É assim É cheio de Ai aquilo Ai não posso isso Não vou fazer isso Não me entendem Ai Não quer mudança Na família Não Se Deus mandar Eu beber água da lama Ali agora Para salvar minha casa Eu bebo Rapaz Estou pegando A graça Eu nem mereço Eu nem mereço O que que é Muito Para eu fazer Para um Deus Que pode mudar A minha família Diga assim Para o seu companheiro Para o seu irmão Não existe Obediência Sem renúncia É nessa hora Que muitos caem Porque ele até Quer obedecer Mas ai tem algo aqui E outro aqui Mas para eu Ter isso aqui de Deus Eu tenho que abrir mão Disso aqui Mas eu gosto disso aqui Mas eu também Eu quero o que Deus Quer fazer Mas e agora Ruth É o exemplo Fundamental Para o milagre De Deus Saiu da sua terra Poderia ter conforto Amparo da família E seguir uma mulher Que não tinha nada Porque além de perder A sua família Tinha perdido as heranças Não tinha casa Para morar Vamos morar na rua Junto Mas eu gosto Do seu Deus Ele é o único Que me libertou Do pecado Eu não me preocupo Com dinheiro Com casa A partir do momento A partir do momento Que o meu nome Está escrito No livro Da vida Eu sinto uma tristeza Aqui Porque Quantas pessoas Não sentem mais isso Que foram salvas Que foram libertas Sempre Eu lembro Onde Deus Onde Deus Me tirou Eu falo Deus Não deixa Eu esquecer Porque eu sei Senhor Que Tu és bom O Senhor Abençoa Mas do que adianta Tudo nessa vida Se naquele dia Eu não estar Entre os vivos E desceram Hades Para o tormento Eterno Da minha alma Por isso A gente não vê Mais alegria Dentro da nossa casa Quando eu comecei A ministrar Nessa igreja Que não era aqui A gente não tinha Nada disso aqui Não tinha isso Não tinha isso Tinha só um pandeiro Rasgado Mal tínhamos A roupa do corpo Mas a gente chegava De dia na igreja E só saia Uma hora Duas da manhã E quando saia Saia achando ruim Porque não queríamos Ir para casa Ia para onde? Porque as portas Tinha que se fechar Ia para o monte E andavam aqui Vários quilômetros Com o pandeiro na mão Sem dinheiro no bolso Cantando Glória 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 Mas se eu Sente poder A menina Que é tomada Pelo Espírito Santo Os crentes Se escandalizam Fica olhando O que é isso? O que é isso? Você com essa cara Você é pentecostal Ninguém melhor Que você Para entender Quando o Espírito Santo Toma um vaso Que tem sede Da tua obra Para usar Precisamos de mais Routes Que larguem tudo Por amor a Deus Por isso irmã Não pare Glorifique Adore Porque uma vez Eu fui olhar para os homens E eu quase perdi O que eu ganhei E tive que pagar Um alto preço Para não perder Aquilo que o Espírito Santo Me deu Quando ele disse para mim A partir de hoje Tu não se envergonha Mais do que eu te dou É tão tarde De abrir essa boca Falar em línguas Sabatear E rodar Essa é a minha alegria Essa é a minha alegria Routes Cadê você? Um alto preço Ela pagou Mas ela venceu E aquilo que o diabo Já estava escrevendo Mais uma família Destruída Mais um final triste Deus intervém No meio da história E diz Não Onde houver alguém Que não meça Esforços Para seguir A minha palavra Não há final triste Não há morte Não há sepultamento Eu estou profetizando Eu intervenho Deus está intervindo A tua história Mulher Deus está intervindo Na tua história Quando eu estava pregando O Espírito Santo Me diz assim Vai nesta jovem E manda dizer para ela Que por onde ela passa Muitos Até mesmo lugar Da sua própria casa No meio dos seus irmãos Disseram Lá vem a Moabita Essa aí não é crente Essa aí não é crente não Olha o jeito Olha Ai combacia Mas o Deus Que está aqui É o Deus Que voa o coração Aleluia E do coração Começa a transmitir Para fora O que tem dentro E ele te diz Olha mulher Não vai haver Final triste Para tua história Enquanto tu Continuares lutando Acreditando Nesse Deus Porque hoje Ele intervém Aquela vida Por esse dia Eu vou revoltar Eu vou fazer Tudo aquilo Até que mesmo Que ele contou Para você Que ia fazer Mas por amor a ti Eu coloquei O meu anjo Lá com uma espada E disse Oh Tem Rudes Pelo menos Aplausa O Senhor Glorifique pela vitória Da tua irmã Igreja Eu não estou brincando De pregar aqui Eu não estou mexendo Com o seu intelecto Seu emocional Eu estou pregando Deus Que pode mudar História Mas ele tem que ver Fé Atitudes Deus está falando contigo Você sabe que tudo Vai dizer não Vamos para a igreja Algo vai dizer não Vamos para a campanha Algo vai dizer não Mas Ruth Não olhou Para nada disso Ela só foi Ela ficou apaixonada Por esse Deus E aí quem se apaixona Por esse Deus Não tem demônio Nem gigante Que tire ele Do alvo Porque o pobre Deus É quem garante ele Faltando mais amor Mais paixão Na tua vida Eu profetizo Mais amor de Deus Na sua vida Por ele Orar Não é só dobrar o joelho E dizer Deus Eu preciso disso Eu quero aquilo Orar também É dizer eu te agradeço Pela vida Aquele homem Entende A mensagem Já estou terminando Olhe para cá Preste atenção E ele diz para Ruth Antes de mim Tem um outro parente Mais próximo Ele vai remir Vai julgar a causa De vocês Mas se ele não quiser Eu vou remir você Aquele primeiro parente Não quis Mas Boaz O remidor Assumiu A responsabilidade E como lemos aqui Ele diz Eu suscitarei O nome dessa família E as herdades Que eles perderam Eu queria ter tempo E ainda vou pregar Essa palavra Outras vezes Mas há duas coisas Que eu quero enfatizar Esta noite aqui Para mim Para você E para a sua família Essa passagem Nada mais Nada menos De que uma prefiguração Um tipo Do que Cristo Pode fazer Por mim E por você Olhe para cá Preste atenção Boaz Remiu aquelas vidas Ele teve um filho Com Ruth Que se tornou Filho de Noemi Para suscitar A descendência De Elimelec E Ruth Foi Nada mais Nada menos Que a bisavó De Davi Cinco mulheres Fizeram parte Da genealogia De Jesus Cristo Tamar Raabe Arrute Nós estamos falando Aqui hoje Bete Bete Seba E Maria Se tornou Bisavó De Davi E quando Boaz Remiu aquela família Que morreria Não teria mais O seu nome Na face da terra Ele foi E comprou A terra O lote Conjecturando Para os nossos dias A casa Que eles não tinham Mais para morar E deu de volta Aquela família Que lindo Não é? Uma família Restituída E além De restituída Agora tem A sua casa De volta Tomada Do zero Do nada Deus fez surgir Um milagre Da morte Ele trouxe Vida E do cem Do pouco Ele trouxe Muito Sabe por que Eu e você Estamos aqui? Porque nós Éramos moabitas Olha para o seu irmão Aí pega na mão dele Talvez ele não saiba Mais disso Diga assim Você era Moabita Mas uma Noemi Falou de Jesus Para você E você está hoje Em Belém Na casa do pão Mais alto Na casa do pão Sendo alimentado Mesmo com lutas O Deus O Deus de Belém Tem final feliz Para você Quero que a Diana Se prepare o hino Já vou estar passando Para a pastora Vânia Quero que você Se coloque de pé Nesse momento E feche os seus olhos Deus mandou ela Louvar aqui Orei para Deus Dirigir De uma forma Que a gente Viesse ter vitória Hoje Ainda não terminei A mensagem Olhe para cá Em espírito Sabe o que Jesus Cristo Fez comigo e com você Como o Redentor Aquele que redime Ele redimiu a minha E a sua alma Da morte eterna Esse é o nosso Jesus E segundo Ele comprou uma herdade Um terreno Que não é aqui Entre os homens Mas é um terreno Lá nos céus E ele diz Antes você não tinha Casa no céu Mas agora Você tem Você tem Você tem Aleluia Prepara o playback Feche os seus olhos Começa a pedir perdão Para Deus Começa a falar com Deus Eu só quero que você Agradeça isso Porque ele tirou a soma Da morte Para meter um lugar No céu E eu só quero que você A partir de hoje Fale desse Deus Dentro da tua casa Não deixe o diabo Fazer o que quer Você tem dono Seu lugar não é mais Em Moab Aleluia Cadê? Tem um microfone Com cabo aí gente Vamos agilizar Tá sim Eu testei Eu trouxe Pode colocar Que está funcionando Da mandar Com cabo Microfone com cabo Isso Só ligar lá Que está funcionando Mais rápido gente Por favor Feche os seus olhos Senhor Deus Eu estou orando Aqui agora Pai amado Eu creio Deus Que há vidas aqui Que ainda acreditam Na tua palavra Eu acredito Senhor Deus Que ainda há vidas Aqui meu Pai Que podem Senhor Deus Viver meu Pai Uma transformação Se eu não estou aqui Meu Pai Para outro objetivo A não ser que esta mensagem Traga efeito meu Pai E muitas famílias Que estão aqui Padecendo Passando prova Levado seja o nome Do Senhor Deus Pai em nome De Jesus Cristo Toma meu Pai Essas vidas agora Em nome de Jesus Meu Deus Toca nelas hoje Pai eu não tenho poder Mas o Senhor tem Senhor De mudar a situação Dentro do lar Dentro da casa dela Em nome de Jesus Cristo Santo Deus de Israel Em nome de Jesus Com os olhos fechados Põe a mão no teu coração agora E vai orando comigo Deus vai tocando Pai vai tocando Nesse coração meu Pai Que ficou muitas vezes Entenebrecido Senhor Que ficou muitas vezes Meu Pai Ó Deus Sem esperança Meu Pai até mesmo Acreditando que não haverá Senhor Deus Uma resposta Uma saída Mas o Senhor é Deus De milagre O Senhor é Deus Meu Pai De salvação O Senhor é Deus Meu Pai De mudança De cativeiro De sorte Em nome de Jesus Cristo Toca Senhor Em cada vida Que agora Que está nesse lugar Pode soltar o playback Em nome de Jesus Solta o playback Pode soltar Vou dar pra ela Solta o playback Em nome de Jesus Cristo Vai orando Fala com Deus Qual é a causa Da sua família Põe o Senhor No playback Dela Glória a Deus Mestre Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vê Será que eu vou perecer Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco A dormir Sei que não estou só Pois já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Sou por quem estás comigo Posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Sou por quem estás comigo Posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Sei que não estou só Eu já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só por quem estás comigo Só por quem estás comigo Posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só por quem estás comigo Posso clamar Já tenho um pé pra descansar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu posso clamar Nasce Vem me ajudar Quem é esse que ordena E o mar é melhor Quem é esse que ordena E o milagres acontecem Este nome toda língua confessará Jesus Céus Céus e terra se prostram Pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala Para ouvir Para ouvir o louvor Posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só por quem estás comigo Posso clamar Já tenho um pé pra descansar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu posso clamar Mestre Mestre Vem me ajudar Vem me ajudar Posso clamar Já tenho um pé pra descansar Já tenho um pé pra descansar Aleluia Jesus Aleluia Jesus Fala assim Abençoa tua família Eu não te conheço Mas abençoe Use a sua boca Pra abençoar Porque só dessa forma O Senhor Deus Vai fazer aquilo Que ele tem pra fazer Profetiza a benção Sobre a sua herança Sobre a sua descendência Em nome de Jesus E a irmã Kelly Minha irmã Deus está falando pra ti Continua descendo E buscando Porque Deus está visitando você Alguém vai lá E toca nela Com uma cura Em nome de Jesus Alguém ungido Vai lá Rápido Pode ir pastora Você é pastora mesmo Vai lá tocar nela Pode ir ajudar também Está sentindo Tem que ir Deus está tocando O seu coração Está repreendendo Um espírito de morte Porque Satanás Está furioso Porque a libertação A gente está entrando ali Ele está dizendo Vai haver vida E vai haver pão E Deus te trouxe pra cá Pra isso Porque esse ano Uma cova estava aberta Pra ti E Deus não viu ninguém Que fosse lá Aclamar pela sua vida E Deus te trouxe aqui Porque aqui é a casa do pão E tem prolongado Seus dias de vida Ele te diz pra ti Não seja covarde Confie em Deus Não amoleça Porque aquele demônio Vai sair de lá Busque Porque o Senhor Deus Te reveste de autoridade Hoje E abre os seus olhos Espirituais Ravássia Porque Satanás Quer tirar Essas almas Da presença de Deus Mas eu coloquei Autoridade na sua mão E a partir de hoje Deus diz pra ti Levanta e diga não Ravássia Porque eu sou contigo Diz o Senhor Amém E aí E aí E aí E aí